Música Bem vindos a mais Chocado Pé Especial No programa de hoje eu quero falar sobre as revistas do Lanterna Verde Que foram publicadas entre maio e julho, mais ou menos, a 14 a 16 E uma revista do Superman Revista de julho do Superman Que tem a aparição do sinestro, o retorno do sinestro Então, basicamente é um vídeo sobre os Lanternas Verdes E uma participação especial do Clark Kent Bem, como a gente sabe na mensal do Lanterna Verde Eu já falei sobre... ela é dividida entre duas revistas É o único mix que a gente tem na DC Metade dela tem as histórias da Jessica e do Simon E eles estavam envolvidos numa viagem no tempo Treinando a primeira tropa dos Lanternas Verdes no passado Essa história eu já falei Mas a outra metade, que é a que fica com a tropa dos Lanternas Que tem o Hal Jordan, o Jon Stewart, o Kyle Reiner, o Guy, todo mundo Todo o resto, que não são os dois Lanternas que ficam na Terra Que nem estão na Terra mais Fica na segunda metade da história E eu não tinha falado sobre o arco porque eu não tinha terminado ainda Bem, e pra não ficar o vídeo muito grande Bem, enfim, vou falar sobre ele agora Nessas três edições que a gente tem aqui Estou com duas delas, a 14 e a 16 Porque a número 15 eu acabei emprestando Mas a gente vai ter o arco dos Lanternas Da tropa dos Lanternas com novos deuses Acontece que aqui na edição número 14 Depois da separação definitiva dos verdes e amarelos Uma série de gigantes mecânicos aparecem Muito parecidos com os celestiais da Marvel Que são a criação do Jacob Esses celestiais da DC são robozões que estão caçando os novos deuses Que também são a criação do Jacob Mas esse é na DC E aí no meio dessa caça Quem encontra com os dois é o Hal Jordan e o Kyle Eles encontram com o Orion Que quase é morto E pra não ser, de certa forma, obliterado Ele vai ser morto pelos Lanternas Verdes O coração dele vai ser arrancado O Kyle vai servir de coração postiço Durante todas as edições Enquanto eles tentam resolver o problema com esses gigantes Bem, é uma história onde vai mostrar um nível de poder Tem uns desenhos, umas artes bem legais Aqui do Rafael Sandoval Com o Jordi Tarragona Mas, não sei Ela criou uma expectativa bem legal No início da história Onde esses robôs gigantes são super perigosos e mortais Enfrentando os novos deuses No fim, o único que aparece dos novos deuses Basicamente é o Orion O outro que vai aparecer é o Pai Celestial Nessa versão 9.52 Que é bem meia boca Não tem nada a ver com a versão do Jacob E a resolução foi fraca Na última edição, quando eles resolvem mesmo O que acontece Os gigantes, eles estão Eles são controlados Pelo pai do Pai Celestial Que está preso na fonte E está tentando ser liberto Mas eles são destruídos de uma forma bem boba A primeira destruição foi hiper complexa E a partir da primeira Todas as outras pareciam um dominó Depois que bateu na primeira peça Então acho que o Ben Criou uma expectativa que foi Não foi nada agradável O final foi bem fraquinho Ela tem um pouco de ligação com a saga Metal Pelo menos faz algumas referências Que o Metal está atrás desses novos deuses Mas eu sei que na edição seguinte Na edição de agosto Que é a How Jordan e The Green Lanterns Corp Número 32 Que na verdade vai estar em um dos especiais Do Metal Aqui no Brasil Aí sim É específico É uma saga dentro Ou um arco Um crossover dentro da saga Metal Essa aqui simplesmente é uma referência Mas enfim A edição número 16 Dessa parte da tropa dos Lanternas Ela vai terminar na edição número 29 E a edição número 30 É o início de um outro arco Um arco pequenininho Com aquele vilão cabeçudo Do Lanterna Verde Do Hal Jordan O Hector Raymond Telepato e tal Vai ter uma participação especial Do Superman Na verdade essa é a história Que vai terminar na próxima edição É uma história bem simples até De seres De outra De outro planeta Que vão tentar Sequestrar o Hector É uma continuação Da revista do Superman Que eu vou falar agora Então vamos para a edição do Superman A gente tem os roteiros Do Kate Champagne Com um Dougie Monkey Nos desenhos E várias pessoas na arte final Aqui é uma historinha Em dois Um arco pequenininho De dois Duas partes Onde os roteiristas Querem tentar trazer Uma aura De filme de terror Para o Superman E nada melhor Do que um filme de terror Do que o O Super Enfrentando coisas Que ele não consegue Enfrentar com o seu Com o seu poder Crianças estão sendo sequestradas Em metrópoles Todos os dias E no meio da investigação Ele vai acabar descobrindo Que o grande responsável Por isso É o Paralax No final dessa Primeira edição Ou da metade Da metade do arco O Paralax Incorpora no Super Que é o Clark Ele deixa Ele se deixa ser incorporado Para libertar as crianças E isso mostra muito De quem é o Superman E é uma história Que foi bem feliz Nesse ponto Para encerrar O encontro A incorporação Do Paralax A gente tem Uma A primeira aparição Do Sinestro Depois Depois da morte Dele Ou do Na verdade Do epílogo Que a gente tem Na revista Dos Lanternas Verdes É uma história interessante Que como eu disse O Clark Dando lição de moral Sobre o que é o medo Que vai se desenvolver Nessa segunda parte Do arco Bem Superman está bem interessante Está bem legal Eu gosto Continuo gostando Mesmo dessas histórias Meio que soltas Do personagem Mas as revistas Do Lanterna Verde Elas criam uma expectativa Bem Bem xoxa No fim Uma boa expectativa E não entrega Tudo aquilo que promete E essas foram As revistas Que eu queria falar No vídeo de hoje Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Shopping do Presto Lá no Facebook E comentem aqui O que vocês estão achando O que vocês acharam Se vocês gostaram Desse crossover Do Clark Quente Com os Lanternas Verdes Um crossover Que não é Imprescindível Quem acompanha o Superman Pode ficar Não precisa comprar As revistas do Lanterna Quem leia as revistas do Lanterna Não precisa comprar A revista do Superman Embora até dê para comprar Porque são duas edições Só Dentro de uma Só Brasileira Mas enfim Comentem A gente conversa Nos comentários Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos